Bom pessoal, eu vou explicar aqui para vocês como trabalhar com megômetro. Estou com o megômetro aqui da Minipa, tá certo? A numeração dele é MI2551. Vou ensinar para vocês como usar um megômetro. É muito fácil, tá certo? Usar um megômetro. Veja aqui, ó. Aqui. Veja aqui que no megômetro é só você colocar ele na escala de ohms, tem ohms e mega ohms, tá certo? Aí você começa com a escala de 20 ohms, que ele lança uma tensão de 250 volts. Você pode também começar com a escala de 200 ohms, que é 500 volts, e uma escala de 1000 volts, que é 2K ohms, tá certo? Veja como é simples. Vamos começar pela menor escala. Você deixa a escala em ohms, tá certo? Conecta o cabinho preto aqui, ó. Na carcaça do motor. O outro na fiação do motor. Na fiação do motor. Depois, ó, só fazer a medição. Você aperta aqui no plus on, tá certo? E veja aqui, ó. Não deu nada. Deu aberto. Vamos aumentar a escala do megômetro. Aperta de novo aqui no plus on, tá certo? Continuou dar nada na escala. Por que, pessoal? Porque esse motor aqui está ok. Eu estou testando ele, carcaça, e com a fiação, o bobinado do motor. Então, a escala tem que dar realmente aberto, uma resistência infinita. Veja aqui, ó. Se eu aumentar aqui a escala, aumenta aqui a escala, coloco em mega. Aqui, agora, não é mais 20 ohms. Porque eu mudei a escala, multiplicou, né? E isso significa 20 mega ohms. E eu fazendo o mesmo procedimento, ó, acionando aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, acionando. Continua o circuito aberto, com a resistência alta. E tem que ficar, realmente, essa resistência entre a carcaça do motor e a fiação do motor. Eu agora vou trocar. Vou voltar aqui, ó, pra homem de novo. E vou conectar agora o outro cabo no fio, na fiação do motor, tá certo? E vamos ver a resistência ohmica entre as bobinas do motor. Aqui tá em ohms e 20 ohms, tá lançando a tensão de 200 volts. Acionei, ó, não deu nada. Tá com a resistência maior do que 20 ohms. Aumentei aqui a escala. Apertei aqui o plus on. Então, veja que tá dando, ó, uma resistência entre as bobinas de 93 ohms. Podemos conferir isso trocando de resistência. Vou trocar essa resistência aqui. Colocando em outra. Veja, ó, que continua em 93,7 ohms. Tá certo? Vou trocar de novo aqui, fazer permutação e que tem que dar essa faixa. Cadê? Continua aí, ó. Então, a resistência ohmica desse motor aqui está ok. Porque a gente mengou, lançou a tensão, uma resistência de 200 ohms e uma tensão de 500 volts. É isso aí. Se desse a diferença, a gente via aqui logo um megômetro daria curto. Tá certo? Valeu. Valeu.